Tá chato? Aqui tem projeto. Olá, torcedor palmeirense, eu, HP comentarista esportivo do Nação Alfverde, voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E começando aqui esse domingão com vocês no Nação Alfverde, torcendo e muito pra que o Diogo Barbosa seja negociado com o Grêmio. Eu já cheguei a falar aqui há alguns meses atrás do interesse deles em nosso lateral e achei um bom negócio, viu? Mas infelizmente até agora isso só ficou nas conversas. Eu acredito que tal interesse ainda não foi concluído por conta de seu alto salário que pra muitos clubes não vale a pena. Pelo que andei sabendo, um outro clube que também tentou contratá-lo foi o Coritiba e acabou caindo fora justamente por esse problemão dos valores astronômicos que recebe. Agora nós estamos vendo o estrago e o quanto que foi gasto em salários milionários lá atrás e justo nessa hora em que estamos precisando fazer cortes em gastos, nós não conseguimos vendê-los. Será que existe algum clube corajoso que tope entrar nesse desafio? Quando eu vi que até um tempo atrás nós tínhamos uma folha salarial de 16 milhões de reais mensais, o que dá um valor próximo de 192 milhões de reais anuais, eu levei um susto, pois é muita grana mesmo. Se esse valor fosse pago por craques de verdade que demonstrassem serviço em campo, pelo menos valeria a pena, mas nem isso, né? Eu concordo com a nossa diretoria de que esteja fazendo o certo ao tentar diminuir esses grandes gastos, contraídos por ela própria, lá atrás e digo que mesmo com esses cortes os valores continuam altos. Eu penso que se saírem mais seis jogadores e que ganham um salário estratosférico aqui, nós conseguiremos uma redução de mais ou menos nove milhões de reais e pelo que eu fiquei sabendo a meta da nossa diretoria pra esse ano é ter uma folha de até dez milhões de reais e está tentando se manter no caminho pra conseguir essa grande redução. Agora eu fico pensando aqui, como ainda que tem certos times por aí que estão pagando uma folha salarial entre dezoito e vinte milhões de reais, hein? Só agora entendemos o porquê que demitiram muitos funcionários internos, não é mesmo? E pelo que tenho observado e pelo andar da carruagem, o nosso William do Bigode, que sempre o vejo como um dos jogadores do tipo talismã, que causam algum tipo de repercussão positiva em nosso Palmeiras. Creio que ele agora será o grande responsável pelo nosso ataque depois dessa saída do baixoleta. Eu acredito que o William terá a missão de colocar em ordem esse ataque e ser o grande garçom e também artilheiro dessa nossa equipe. Eu falo isso porque ele já está aqui há muito tempo e já mostrou pra nossa exigente torcida que é capaz e eu imagino também que alguns irão dizer. E o Luiz Adriano HP? Bom, eu digo que ele tem passagem pela Europa e grande experiência, mas nesse pouco tempo de clube ele ainda não mostrou toda a sua capacidade pra nós e eu vou torcer pra que ele volte nesse ataque com fome de gols, porque vamos precisar demais dos seus gols, hein? Temos de torcer o bastante pra que ele volte com vontade de fazer esses gols, pois é muito provável que ele seja o nosso verdadeiro camisa nove e titular e ele sabe que tem que mostrar serviço, pois o Luan Silva, seu reserva, vai estar no banco esperando ansiosamente sua oportunidade e eu quero ver o quanto antes esse jovem talento brilhando com a nossa camisa. Eu já venho falando dele aqui no canal desde o começo do Paulistão, quando ele estava recuperado, mas teve aquela infelicidade em se lesionar. Bola pra frente, garoto! Eu custo a acreditar que essa demora na renovação com o Gustavo Gomes seja solucionada já nessa próxima semana, infelizmente. Mas HP, então ele não vai jogar quarta-feira? Bom, pelo que vem acontecendo, é muito difícil que ele volte a jogar nessa fase de grupos. Eu nem posso chegar aqui dizendo que seja o culpado, pois não sabemos ao certo quem está complicando as coisas. Eu sei que o nosso zagueiro não está abrindo mão de receber em dólar, assim como vinha recebendo em seu contrato de empréstimo. Todos nós sabemos que a nossa diretoria está evitando e muitos gastos nessa época difícil. Pelo que eu vi, a pedida que está vindo por parte da Muralha Paraguaia, está próximo da casa de um milhão mesmo. É preciso notificar a vocês, inscritos, que ele está sendo monitorado por clubes da Rússia e da Inglaterra que estão observando de longe essa situação e eu creio que se aquela proposta que a gente recusou de 80 milhões do West Ham há tempos atrás, possa nos mostrar que sua multa é muito mais alta do que isso. Eu imagino que ela esteja na casa de 150 milhões de reais e até admito que fiquei aliviado ao saber que o Gagliotti nesse negócio foi um pouco mais responsável e que deve ter um contrato de gaveta para, caso haja alguma saída repentina da Muralha, ele possa resolver de forma mais rápida o negócio. Eu sempre deixei claro aqui para vocês, inscritos, que o jogador sempre vai aonde possam pagar mais. Eu não vou me surpreender caso ele saia do nosso Palmeiras agora para algum outro clube que esteja pagando no mínimo o dobro ou o triplo do que ele ganha aqui. Eu sei que ele é um grande jogador e sempre aparecerá algum clube interessado em seu futebol. Eu imagino que isso seja mais um aprendizado para a nossa diretoria, que renovou com um alto salário com o Rafael Veiga e contratou outros jogadores por grandes valores e agora complica a situação com um jogador que é, sim, importante para a gente e que já mostrou qualidades para todos nós. Só deixo claro aqui que nessa questão da folha salarial o Anderson Barros não tem nada a ver, pois isso aí é fruto do antigo diretor comedor de queijo meia cura. Eu sempre venho aqui dizendo que o Barros é quem está tentando cortar esses gastos e poder fazer um bom planejamento para o nosso futuro, mas também não se faz omelete sem quebrar os ovos, não é mesmo? Em nosso quadro interativo, o primeiro inscrito de hoje é o Chico e tenho que falar para você que esses dois meias citados têm, sim, e muitas qualidades para jogar até na Europa, mas eu não estou comparando o Lucas Lima com um ganso não, viu? O ganso decaiu por demais o nível de seu futebol por conta daquela lesão que ele teve no tempo de Santos e praticamente acabou com o seu talento que naquele tempo impressionava o bastante. Já o Lucas Lima, eu sempre digo que é uma incógnita. Não sabemos o que acontece com ele que não mostra suas qualidades e eu falo que problema com lesão não seja, porque ele sempre está à disposição do clube para jogar. Ele mais me parece jogador de condomínio. Eu agradeço você, Chico, por estar interagindo com o canal, pois sua presença é sempre bem-vinda aqui. Até mais! E o segundo inscrito agora é o Roque Daniel. Olha, amigo, pelo que foi anunciado na Glóbulos, o jogo será assim na TV aberta e se você não é de São Paulo, pode ficar despreocupado, pois será transmitido em rede nacional. Não sei dizer sim, Fortaleza também, mas vamos aguardar. Eu só espero que o nosso time nos dê orgulho dentro de campo e possa mostrar para todos os rivais que está preparado para encarar qualquer um. Eu sei que tem muitos torcedores desacreditados com esse time, mas temos que apoiá-los de qualquer jeito, pois eles que estarão dentro de campo representando o nosso clube. Ganhar um clássico como esse será sensacional, hein? Muito obrigado, Roque, por estar nos prestigiando aqui no Nação Alviverte. Um forte abraço e até breve! Agora vem o inscrito Alex Ribeiro. Eu digo que é uma mini reformulação, amigo, pois o Galhote sabe dos erros que cometeu lá atrás e está tentando evitar ao máximo em fazer grandes gastos. Ele quer ter um time forte no ano que vem, se é que possamos acreditar, e pra isso vai ter que fazer uma redução grande, dispensando muitos jogadores desse elenco inchado em valores. Já no caso do Dudu, foi por vontade própria do Baixoleta, viu? A diretoria não pode fazer nada nessa questão. Quanto ao Gomes, são só detalhes contratuais, mas que fique bem ciente de que o pensamento da nossa diretoria é, sim, o de conseguir mais saídas nesse elenco. Eu sou totalmente de acordo com isso e imagino que vocês inscritos também sejam, não é? Só não pode dispensar e ficar sem peças de reposição a essa altura do campeonato. Eu agradeço você, Alex, por estar sempre acompanhando o nosso canal. Espero que continue sempre. Abração do HP. O próximo é um inscrito na Aliel. É o que eu sempre venho falando aqui que eu estou de acordo com essa atitude da diretoria. Eu sei que necessitamos de alguns reforços pontuais como um lateral direito e um meio de campo, mas essa cautela da diretoria em não fazer compras erradas está sendo bem pensada com mais atenção. Não estou aqui defendendo o Galiote porque ele errou e está pagando caro por isso, mas antigamente a gente era acostumado em toda a janela de transferências em querer ter um reforço novo e isso já não é mais assim pra nós. Ainda bem que estão vendo que o nosso dinheiro não é capim, pena que tardiamente. Eu vi muitos inscritos aqui que cancelaram o sócio Avante por causa disso. Muito obrigado, amigo Naliel, por essa sua presença diária por aqui, viu? Abraços! E o último de hoje é o Galdino Júnior. Pois é, amigo, temos muitos talentos que jogam demais em nossas categorias de base e até já falei aqui semana passada que hoje somos um dos clubes que mais está investindo na base e é questão de tempo pra gente se tornar referência aqui no Brasil pra descobrir novos talentos. Pra isso acontecer a gente tem que utilizá-los em nosso profissional, não é mesmo? Só assim eu vejo que temos chances de vendê-los por uma bolada enorme e mostrar pra todos que isso vale a pena. Eu nunca vou me esquecer de que essa valorização das joias começou na época do Paulo Nobre que resolveu investir nas categorias de base. Abraços, amigo Galdino, por estar diariamente por aqui. Gratos pela sua participação. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Itália e Verdão, quem tem 10 tem mais, quem não tem corre atrás. Tá chato? Aqui tem projeto. Até amanhã e avance. Tchau!